E a curva pede espaço ali, a curva pede espaço, a nação maracapudeira fazendo uma obra, chegando neste barachinha, a estrela adorada de bonitário está na rua, sejam todos bem-vindos a Nascadeira Mata, a capital estadual do Maracatu, nessa grande celebração do terceiro festival o dar uma estrelinha, refeita o espaço cultural, uma obra, olha a caboclaria animada, olha a caboclaria da estrela adorada aí, a nação maracapudeira é a estrela adorada, igualizares do nosso período de lima-deste, um grande abraço, um grande salve, todos os amigos que ficam despediados, o turismo na gravações, deixando alegria, a resistência do mundo, um grande abraço, estamos aí, com os nossos amigos da imprensa, resta de ano essa festa maravilhosa, é a festa da cultura, em sua coração, o terceiro festival rural, estrelinha, daqui a pouquinho vem ele, mestre de balachinha, vamos ouvir os versos, os improvisos, as massas, o samba de 10, o da moto, o samba forte, o samba curto, ele vem com tudo, e a gente vai ouvir as boas do nosso querido mestre.